Óticas Olho Vivo trazendo muitas oportunidades de você presentear alguém muito querido neste Natal com aquele óculos completo, perfeito, você vai se presentear também, viu? Porque com essas condições e esses preços não dá pra perder. Como é que funciona? Você vem aqui na loja, escolhe o seu óculos de grau da marca Nina, que é a marca própria aqui das Óticas Olho Vivo e aí você vai fazer o seu óculos completo. Gente, aqui nessa unidade tem laboratório ótico próprio digital então, dependendo do seu grau, em até uma hora fica pronto. Você vai ter desconto, sabe quanto? Na sua idade. É isso mesmo, gente. Vou falar minha idade pra vocês. Eu tenho 41 anos, eu tenho 41% de desconto no meu óculos aqui, feito com as armações Nina e as lentes com todas as marcas, aquela qualidade que você já conhece. Além dessa promoção, a gente tem mais uma promoção rolando aqui na loja. Você vindo, trazendo 1kg de alimento, também comprando o seu óculos da marca Grife Própria, que é a Nina você vai ter 50% de desconto. Então você escolhe a sua idade ou o mantimento. Vamos ajudar e vamos participar, porque aqui tem tanta promoção rolando. Tem mais outras opções também. Se você quer óculos de sol, gente, tem óculos a partir de R$ 79,90. Tem parcelamento até 10 vezes no seu cartão. Aqui eles aceitam outros tipos de cartão. Também tem crediário próprio. Ou seja, Óticas Olho Vivo. Promoção, preço bacana, forma de pagamento facilitada. E é tudo que você precisa, viu? Não pode perder essa oportunidade. Então vamos aos endereços? Aqui, gente, na 7 de setembro, no centro de Sumaré. Tem também na Belo Horizonte, Cidade Nova. E também na Rua Dona Margarina, no centro de Santa Bárbara. Três unidades, muitas ofertas e você de óculos novo neste final de ano. Aproveite. Tchau. Tchau.